Bom dia pra vocês, como é que vocês estão? Todo mundo de boa? Bom, deixa eu falar pra vocês uma coisa, já vou avisar logo nesse vídeo aqui porque é o seguinte, eu vou fazer uma viagem vou fazer uma viagem mais ou menos de uma semana, então vou ficar fora aqui de casa uma semaninha, então eu vou estar fazendo agora o que? gravando um monte de vídeo hoje, editando um monte de vídeo hoje pra não deixar faltar nenhum vídeo nesses dias que eu estiver fora vão ser vídeos mais curtos pra não ficar muito trabalhoso pra mim mas vão ser vídeos legais, beleza rapaziada? então fortalece comigo aí, já deixando o like, já se inscrevendo aqui no canal deixando o like aqui desse lado, passa lá no meu Instagram porque essa semana que eu estiver fora eu vou postar muita coisa no Instagram então se você quer saber o que eu vou estar fazendo, aonde eu vou estar corre lá no meu Insta que você vai saber de tudo, a hora que eu estiver, o que eu estiver fazendo hoje eu vou lavar ela, hoje eu vou dar uma lavada nessa moto porque se liga, olha a cor que está essa moto fazem uns dias que eu dou um rolê com ela e não lavo então eu vou aproveitar pra lavar hoje, deixar ela lavadinha, guardadinha aqui em casa até quando eu voltar, beleza? deixa o like aí e vamos pro vídeo bom, pra lavar a moto eu tenho esse produtinho aqui, opa, quase caiu na minha cara eu tenho esse produtinho aqui que inclusive está acabando rapaziada ele é tipo um produto pra tirar tipo essas sujeiras que tem aqui na roda que eu mostrei pra vocês tá vendo? olha como está a sujeira na roda dessa moto eu tinha passado lubrificante na corrente aí eu dei um rolezinho e imagina, ficou como a roda de trás? desse jeito mano, então me dei mal mas eu tenho esse produtinho aqui que está acabando mas dá pra lavar a moto hoje, depois quando eu voltar eu compro mais e ele mano, sai louco, ele limpa a moto de um jeito que vocês não tem uma noção então é isso aí, vou dar aquela lavada hoje lavei ela ontem porque eu dei um rolezinho nela, sujou a pequenininha lá, está guardadinha e hoje eu vou dar uma lavada nessa daqui o Blue está aqui me ajudando, vamos que vamos eu não sou muito fã de lavar a moto, mas como eu vou viajar ela está numa situação muito suja aqui então eu vou dar uma lavadinha, gravar pra vocês e mostrar como ela está e como ela vai ficar, beleza? então já olha aí, esse daqui é o antes daqui a pouco vocês vão ver o depois depois que eu joguei aquele produto eu deixo uns minutinhos aqui, vocês podem ver como é que já está saindo toda a sujeira, está vendo? a sujeira fica molinha, para sair então eu deixo o produto aí um tempo depois eu venho aqui com sabãozinho dou uma esfregada em cima da sujeira em cima da onde está sujo, na moto toda e depois bato uma água vocês vão ver, mano, vai sair toda essa sujeira rapidinho esse produto é muito bom depois eu passo o nome direitinho para vocês e aí tchau, 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 tchau pronto, moto lavada eu estou cansado, rapaziada, de verdade porque lavar a moto não é uma das coisas que eu mais gosto inclusive eu queria muito que aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui em Orlando tivesse aqueles lava-rápido de moto que tem aí no Brasil que eu vejo que os caras levam a moto, mano, deixa aí os caras dão talento no motor, na roda, em tudo e aqui não tem, não existe isso não existe isso, está aí uma oportunidade estou pensando nisso agora vamos ver o que a gente faz mais para frente mas aqui não existe mas é isso aí, nossa moto está como? está limpinha agora, mano, está bonitona agora só falta secar que é a segunda pior parte, a primeira pior parte é lavar agora a outra parte é secar mas ela está aí, rapaziada, está limpinha já já está pronta para o rolê, né eu ainda não sei o que é a moto mas vocês já podem ver, né olha a roda, a situação da roda agora isso é louco, agora está brilhando, mano agora está bonita essa roda, hein bate o sol nela aqui e fica mais clara ainda, ó isso é louco aí, rapaziada mano, aquele produtinho é muito bom eu não sei se tem no Brasil acho que ele chama Simple Green e eu não sei se tem aí no Brasil mas é bom demais, mano a roda está brilhando agora lembra como ela estava? olha como ela está agora zero, zero, papai você é louco